A polícia militar de Vilhena prendeu um homem em posse de uma porção de crack que acabou entregando também a vendedora do produto entorpecente na cidade. Ao ser abordado em atitude suspeita, esse homem com 36 anos de idade, que não foi revelado a sua identidade, informou o local e a pessoa que lhe havia vendido a porção de crack por 10 reais. Na casa, informada como ponto de venda, a guarnição da polícia militar abortou a mulher denunciada que autorizou a entrada aos policiais, mas os mesmos nada encontraram. Logo em seguida, ao revistar a bolsa dessa pessoa, foram encontradas 11 porções de crack. A acusada tem 60 anos de idade, cumpre pena no regime aberto pelo crime de tráfico. Ela foi encaminhada para o NISP para os procedimentos de praxe. Já o delator foi encontrado com uma porção de crack. Ao ser inquirido, informou que cumpre pena pelos crimes de estupro e homicídio cometidos no município aqui de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.